Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Hoje nós vamos aprender a criar referências dentro do Photoshop Vocês devem estar notando que eu estou com o Max aberto aqui, mas eu já vou migrar para o Photoshop Vou deixar o Max aberto ali somente para alguns detalhes explicativos que eu vou mostrar mais à frente Como vocês podem ver, nós temos uma imagem aqui de um carro, de um veículo aberto aqui dentro do Photoshop Essa imagem é uma referência do tipo Blueprint e esse Blueprint é um Blueprint técnico Ou seja, o Blueprint vai me mostrar a imagem do meu modelo, do qual eu quero criar dentro do 3ds Max Essa imagem de lateral, de frente, de costas ou a vista back e a vista top, a vista do topo aqui do meu modelo Com essas vistas eu consigo modelar perfeitamente o meu objeto Porém, não necessariamente eu preciso de todas essas vistas Com apenas a vista left, por exemplo, nesse carro aqui eu já consigo modelar ele Então vou abrir a vista left aqui para vocês verem Na verdade aqui vamos fechar a vista left E aqui com essa simples imagem aqui eu já consigo modelar Claro que com as 4 imagens fica mais fácil modelar esse objeto Pois já que nós temos aqui a vista da traseira do veículo, da frente Nós podemos deixar todos os detalhes bem acentuados e na mesma proporção Só que hoje nós vamos fazer uma introdução nessa criação de referências Para que vocês possam entender e até converter alguns dos seus modelos Alguns dos seus objetos que vocês queiram modelar Em imagem 3D ou imagem de perspectiva para imagem ortográfica Ou uma imagem bem chapada ali para a gente poder utilizar como referência Essa videoaula é pedido de um dos nossos alunos Então nós temos aqui o pedido do Asmário Porém, nós já havíamos planejado essa videoaula já há algum tempo Então vou ler para vocês aqui rapidinho o pedido do Asmário E temos o seguinte Olá Daniel, você pode ensinar a fazer com Line Arts os Blueprints no Photoshop Para serem usados como referência na modelagem do 3ds Max? Sim Asmário, muito obrigado pelo seu pedido E hoje nós vamos responder aqui ao seu pedido Vamos entender aqui um pouquinho sobre essa criação das Line Arts Line Arts, como o próprio nome já fala, são linhas artísticas ou desenhos com linhas Então se vocês observarem aqui na pesquisa da Line Arts Nós temos aqui desenhos simples, porém desenhos que mostram os detalhes do nosso modelo Se vocês querem modelar, por exemplo, esse personagem aqui abaixo Basta você criar ele na vista lateral, na vista frontal e na vista de trás, a vista back E a partir dessas referências ou dessas Line Arts Nós podemos modelar o objeto mantendo toda a proporção Quando eu falo em proporção, eu estou dizendo aqui, por exemplo, eu posso criar esse personagem Mantendo a proporção da altura do ombro, da altura do queixo aqui no caso também Das orelhas, da altura da cintura, da altura das juntas dos joelhos aqui, da perna Ou as juntas aqui do cotovelo, enfim Eu tenho como deixar toda essa proporção e transportar ela para dentro do 3ds Max Para que eu possa fazer qualquer modelo mantendo essa proporção Então voltando aqui a nossa videoaula, vamos voltar lá dentro do Photoshop Nós temos essa imagem de referência aberta Porém nós vamos criar algo um pouco mais simples Eu já separei para vocês aqui algumas imagens Então vamos cancelar esse arquivo aqui Vamos abrir a pastinha E nós temos aqui 3 imagens de vasos 3 imagens simples E eu vou mostrar para vocês aqui, aos poucos nós vamos avançar aqui Então vamos começar com esse vaso número 2, que é o vaso mais simples E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar um documento novo no Photoshop Então vou clicar aqui no atalho Ctrl N Ctrl N ele vai criar um novo documento Ou simplesmente vou vir aqui em File e New Então temos aqui um novo documento Criamos um novo documento com o nome Eu posso colocar aqui como Lineart mesmo Ou simplesmente meu desenho, meu esboço, minha referência E vamos definir a altura e a largura em proporção Ou seja, eu vou deixar a altura da mesma proporção que a largura Ou mesmo tamanho Então eu tenho aqui 1920x1920 Eu posso colocar 800x800 Posso colocar 500x500 Ou seja, o valor que eu quiser manter aqui para o meu desenho Vou deixar com 800x800 Clicamos em OK E agora arrastamos a nossa imagem da qual nós queremos fazer a linha Ou o desenho da referência Então eu vou arrastar aqui a primeira imagem do vaso Para vocês verem Esse vaso aqui é um vaso de vidro Nós podemos modelar ele dentro do 3ds Max Como podemos perceber Ele já está quase que na vista front Ou na vista ortográfica para a gente Só que aqui nós temos um detalhe aqui na base Que ele foge um pouquinho para a perspectiva E aqui no topo também Nós temos uma fuga aqui para a perspectiva Mas eu gostaria de ter esse vaso 100% reto Como referência mesmo Então para isso eu vou criar aqui um novo layer Vamos clicar nesse iconezinho aqui abaixo do Photoshop E através da minha referência pen tool Eu vou criar aqui um stroke Então eu tenho aqui o fio como 0 ou nulo E o stroke eu defino qualquer coloração que eu quiser Ao lado do stroke eu tenho aqui o PT Que seria a grossura ou espessura da linha em pontos Então aqui no caso eu estou utilizando 3 pontos por exemplo E vou criar uma linha aqui somente de exemplo Vou clicar aqui uma vez Clicar mais uma vez E vejam que criamos aqui uma linha Com um desenho para a gente Então fechei a linha Vocês vão notar aqui que temos a linha Essa linha eu posso editar Então eu posso vir aqui na minha ferramenta pen tool Pressionar o botão control E clicar aqui sobre os pontos de vértice dessa linha Então veja aí que nós podemos editar o tamanho dessa linha Podemos editar a curva Então eu vou criar aqui um novo ponto nessa linha E vou arrastar pressionando o botão control Posso editar aqui a curva de acordo com o controlador Posso fazer aqui uma curva mais suave Posso enrijecer essa curva Ou tornar ela como córner ou canto Simplesmente clicando Pressionando o botão alt E clicando com o botão esquerdo do mouse Então vejam que nós vamos transformar a linha em rígida Enfim, são várias edições Eu vou mostrar para vocês Vocês podem pausar o vídeo e retornar Caso alguma informação fique muito complexa Ou vocês não entendam realmente Podem voltar aí Nesse caso aqui eu vou começar Vou começar removendo esse layer Que eu acabei de criar Porque ele se transformou em um shape Aqui como vocês podem ver Então vamos clicar na lixeira Vou criar um novo layer Acima dessa imagem E agora eu vou começar a criar Aqui a minha linha Para a gente poder criar a linha Eu vou tentar imaginar O que seria o meio desse modelo Vou tentar imaginar O que seria o centro dele Não precisa ser perfeito Nesse primeiro instante Então vou imaginar que seja aqui Vou clicar com o botão shift do teclado E vou criar um novo ponto Quando eu clico com o botão shift Eu crio uma linha 100% reta Com ângulo reto Caso contrário eu posso clicar aqui Vejam que a linha Ela vai gerar um grau aqui Que seja 10 graus, 5 graus Enfim Mas não vai ficar retinha Então vou dar um ctrl z Vamos clicar aqui no meio do objeto Vou pressionar o botão shift E vou clicar mais uma vez aqui no canto E observem que já criamos a primeira linha Vou criar mais uma linha aqui embaixo agora Vejam que a linha passou direto nessa curva aqui Não tem problema Vou criar mais uma linha aqui embaixo Nesse cantinho aqui Mais uma linha aqui embaixo Mais uma linha Mais uma linha Mais uma linha aqui nesse final Mais ou menos aqui nesse ponto Mais uma linha aqui abaixo E vou tentar centralizar novamente essa linha Caso vocês queiram de uma ajuda Vocês podem ativar a régua Que é o botão ctrl r Vejam que vai aparecer essa guia aqui no canto E eu vou arrastar aqui Vou clicar acima da régua E vou arrastar para o lado E ele vai criar aqui um alinhamento Agora eu passo a controlar aqui Qual é o centro Ou pelo menos a parte centralizada aqui Do início do meu ponto Para o final Então vou clicar novamente aqui Nesse iconezinho aqui Nesse vértice Vou pressionar o botão shift E vou clicar aqui no final Agora eu vou apagar a minha imagem Aqui nesse olhinho aqui Vamos dar um hide nela Para a gente poder visualizar o que nós temos E temos essa linha aqui Bem geométrica Uma linha bem reta Só que nós sabemos que O nosso vaso Ele possui algumas curvas Então tem uma curva aqui Tem uma outra curva aqui Outra curva Enfim Então vamos ativar novamente a imagem Eu ainda estou editando o meu shape Vou pressionar aqui o botão ctrl Vou clicar sobre a linha E vejam que apareceu os pontinhos de vértice agora Vou clicar mais uma vez Sem pressionar botão nenhum Agora Vou clicar aqui com um sinalzinho de mais Sobre essa linha E vejam que apareceu aqui Uma curva de BZ Agora sim Pressiono o botão ctrl E arrasto para o lado Nós vamos criar aqui Essa leve curva Vejam aí Que se eu clicar com o botão ctrl Fora da linha Ele vai tirar a seleção para a gente E eu tenho essa curva agora Uma curva bem suave aí Inicial Do nosso vaso Mais uma vez Vou dar um zoom aqui nesse ponto E vamos criar essa nova curva aqui também Então vou pressionar o botão ctrl Vou clicar na linha Para poder ativar a edição Mais uma vez Vou clicar na linha Sem pressionar botão nenhum E agora Pressionando o botão ctrl Vou arrastar essa linha Um pouco aqui para fora E observem que criou-se aqui Uma leve curva Vou editar aqui a curva também No meu controlador E vou clicar com o botão ctrl Fora da minha linha Então paramos de editar a linha Mais uma vez Vou visualizar aqui O meu desenho E vejam que já temos um novo desenho Voltando aqui na nossa referência Ativamos novamente Vou pressionar o botão p Para ativar a nossa ferramenta Caso eu esteja Utilizando qualquer uma das outras ferramentas Do photoshop O botão p Já ativa aqui A nossa ferramenta pen tool E agora eu volto aqui na minha linha Pressiono o botão ctrl Clique Para poder ativar aqui Os pontinhos de vertex A edição Mais uma vez Passo o mouse E clico sobre essa linha Mas sem pressionar Nenhum botão do teclado E agora pressiono o botão ctrl E arrasto para o lado Vejam aí que nós já Editamos perfeitamente O nosso objeto Mas ele não está acompanhando A linha aqui Perfeitamente como deveria Então vou pressionar O botão ctrl Vou arrastar esse pontinho Um pouco mais para cima E vou trabalhar aqui A curva também Os controladores dessa curva Então vou aumentar aqui A rigidez Para que ele faça uma curva Um pouco mais acima E um pouco mais abaixo E vejam que Temos agora o contorno Perfeito aqui Do nosso vaso Então vamos deixar Esse contorno Da forma que está Vou fazer o mesmo Procedimento aqui abaixo Botão ctrl Pressionado Clique Clicamos sem o botão ctrl Botão ctrl Novamente arrastamos Para fora Faço o mesmo procedimento Aqui abaixo Vejam aí que nós já temos Um efeito bem interessante Do vaso Aqui no final Mais uma vez Vamos pressionar Sem o botão ctrl Sobre essa linha E vamos pressionar O ctrl Para poder editar Aqui esse ponto Ou a localização Desse ponto Aqui nessa parte de baixo Vocês vão notar Que tem uma concavidade Nesse frasco Então vou pressionar Aqui o botão ctrl E vou arrastar Primeiramente eu vou tirar Essa guia aqui Nossa régua Pressionamos o botão ctrl E arrastamos esse pontinho Para cima Se eu pressionar O botão shift Eu consigo arrastar Ele alinhado Aqui ao centro Se eu soltar O botão shift Ele vai desalinhar Então pressionei O botão shift Ele vai ficar Perfeitamente alinhado Mais uma vez Aqui vou criar Um novo ponto E vou criar Uma leve curva Aqui na base Então percebam Que bem rapidamente Nós criamos Aqui a nossa Primeira referência O que nós temos Aqui um detalhe Importante É que a nossa Referência Ela é simétrica Então mostrando Para vocês aqui Com a visão geral Se vocês observarem Nessa imagem Nós temos aqui A nossa referência Porém só temos Um dos lados Como o nosso objeto É simétrico Ele é igual Dos dois lados Eu posso dizer Que essa referência Ela continua aqui Do outro lado Vou fazer um desenho Aqui bem breve Só para vocês verem Então nós temos aqui A referência Continuando aqui Do outro lado Para isso Nós vamos duplicar Esse shape aqui O shape que nós Acabamos de criar Então vamos Para isso Vamos pressionar O ctrl j De João Então pressionei O botão ctrl j Eu já tenho O novo shape Vou pressionar O botão ctrl t De transformação Cliquei com o botão Direito do mouse E vou dar um flip Na horizontal E vejam que Arrastando agora Para a lateral Pressionando o botão shift Para que ele arraste De forma alinhada Nós temos aqui A referência Do nosso objeto Então vejam aí Que a referência Foi perfeitamente criada Vamos ativar Mais uma vez A imagem E temos aqui A referência Do nosso vaso Uma vez feita Essa referência Eu posso utilizar Ela agora No max Ou qualquer outro Programa 3D Essa referência Ela vai me dar Aqui uma proporção Melhor do vaso Sem a necessidade De ficar observando Uma foto em perspectiva Então a nossa Primeira referência Está pronta Vamos para a segunda Agora Então mais uma vez Vou criar um novo documento Vamos colocar aqui Como referência 2 Vou colocar 0,2 mesmo Clicamos em ok E vamos carregar A nossa segunda referência Que é esse vaso Esse vaso aqui Da mesma maneira Que eu fiz No objeto anterior Eu vou criar a linha Contornando esse vaso Então primeiro Eu vou pressionar O botão alt shift Para poder aumentar ele Com a proporção Caso contrário Sem pressionar o alt shift Eu vou deformar O meu modelo Então vamos aumentar Aqui a proporção dele Observem que o vaso Ele já está adicionado A nossa cena Agora vamos arrastar A nossa linha Da régua Eu vou vir aqui no canto E vou arrastar a régua Para o meio do meu documento Mais ou menos aqui No centro dele E agora eu vou criar A linha de referência Essa linha de referência Eu vou fazer ao contrário Eu vou começar por baixo Algo que eu quero Que vocês percebam Que nessa referência Em especial É que a perspectiva Dela está maior Então aqui em cima Vocês vão notar Que o buraco Aqui vamos dizer Que a cavidade Ou buraco Do objeto Ele está mais na perspectiva Do que na reta Ou na vista ortográfica Aqui para a gente Para a gente poder contornar isso Nós fazemos da mesma forma Que o modelo anterior Só que aqui eu vou fazer Ao contrário Eu vou começar pela base Eu sei que a base Desse objeto é reta Então vou levar em consideração Aqui a parte mais alta Da perspectiva Esse finalzinho aqui Com a parte mais baixa E vou tentar achar Um ponto médio O ponto médio é aqui Nesse centro aqui Então vou pegar a minha régua Vou colocar aqui Mais ou menos no ponto médio E vou começar a criar O meu modelo Então vou criar aqui Um novo layer Vamos dar um zoom aqui Não tão grande Damos o zoom Vou pressionar o botão espaço Para poder mover aqui O meu documento Pressionando o botão espaço Agora vamos lá Na nossa ferramenta Pentoo O botão P E começo a criar novamente Vou criar aqui O primeiro pontinho Vou criar aqui O segundo ponto Agora eu vou clicar e arrastar Para poder já criar uma curva Vamos criar mais um ponto aqui Vou clicar e arrastar Mais uma vez Para criar aqui Uma leve curva Novo clique Vou arrastar mais uma vez E vejam aí que Nosso vaso já está aparecendo Cliquei mais uma vez Cliquei e arrastei Tudo isso com o botão direito Do mouse Agora aqui em cima Eu vou usar o mesmo artifício Que eu usei lá na base Vou centralizar aqui uma régua Nem embaixo demais Nem em cima demais Vamos deixar aqui no centro E através dessa régua Eu vou atingir aqui O ponto máximo Do meu modelo Então vou clicar mais uma vez Sobre esse pontinho de vértice Vamos clicar lá no ponto máximo Vamos fazer aqui Uma leve curva Agora nessa curva aqui Vejam que nós temos Uma curva Um pouco mais rígida Aqui para a lateral Então eu vou clicar Música 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 Música